Se você quer um jogo, aquele que faz sem, tá, tá, tem, tá, tem, tá, tem, tá, tem, vai e volta as informações sem travamento, vai e volta as informações, ela vai, e depois volta, vai e volta, vai, tá cansado de se humilhado, apanhar de pião coitado? Assina a Zitlag e melhora a sua rota, com o cupom do Deleira você tem 20% de desconto, link na descrição. Galera, quem não sabe, daqui é o residente Village, vamos estar estourando o mendigo no beijo, tá estourando o zumbi na bala, Ah, eu quero intenso, galera, comigo só funciona a intensidade, é 880, irmão. Céu bicho é o mesmo, hein. Vilarejo da Soma. Há muito tempo, uma menina saiu com a mãe atrás de fruta, fruta de carne, brinca, que estava trabalhando. Eita, arbusto sombrio, galera. Ah, hum. Parabéns, tirei do leite do meu filho para doar, mas ele que trabalha para comprar já tem 4 anos. A China já contrata brinquedos, te amo. Ah, hum. Preto, preto, preto. Aqueça-se bebê, venha. Porra, que jeito que você aquece, alegre. A gente se abençoe. A cruz do ar, profundo e ominoso, ela foi, esperando que um voo que ela encontreia o que a sua casa, mas a fome se apossou dela e ela se entristeceu. Aí, ó, chegou o chulapa a mim. Ah. Come, come tanto se quiser, bebê. Ah, só história legal. Caralho, chegou um corcelzão ali, mano. 98. Ixi, aí ficou bolado. Hum, vai comê-la. Boa noite, meu lindo. Bora de Resident Boss, aí. Bora, meu mestre. Boa noite, tá bom, cria. Ela acordou e foi pra escola. Contou pra criança, velho. Aí não, aí não é mãe não, pô. Aí você tá de sacanagem. Ah, tá entendendo tudo. Boa. Ó. Dormiu com a história da hora. Aí, ó. É a bunda. Quer que coloque dublado? Pois, ó, põe, peraí. O aniversário é seu, mas quem é presenteado somos nós. Por ter você todo dia lindo nessa tela fazendo nossos dias. Te amo de dia. Que isso, Milão. Valeu, Milão, pelos bitão. Valeu, Jota. Tamo junto, amor. Obrigado, rei. Um beijo no seu que é profundo. Obrigado pela força, General. Obrigado mesmo. Eu quero ser conscientes. Pode levar com a cautela a sua filha pra cama. Depois que você assustou ela e já traumatizou a criança com três meses. Olha o gráfico disso. Te amo. Segura mais um cabo. A bruxa é essa vagabunda. Olha o gráfico disso, mano. Que isso, Jota. Obrigado, meu mestre. Deus te abençoe. Jota, valeu, General. Obrigado pela força. Aliás, todo mundo. Obrigado pela presença, galera. Deus abençoe mesmo. Imensamente o coração. Valeu, Jonathan. Valeu, Jonathan. Obrigado mesmo, rei. Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Sua mãe não quer se lembrar. Não posso culpar. Lembrar do quê? Vamos ver. Agora começa o Satanás, ó. Lá vem. Você disse algo? Nada. Não, disse nada não. Fala a boca aí. Eu vou colocar a criança. Pode jogar ela aqui? Vamos que joga. Brinco. Então quer dizer que você não vai compartilhar o vídeo, então. Então você vai pular o AD e não vai compartilhar. É o seguinte, irmão. Clica no sino, se inscreve no canal, compartilha. E não esquece de dar o like. Principalmente, ativa o sino, irmão. Que o YouTube não tá notificado do deficiente, entendeu? Maca... Perdão. Espetição... Tô, ai, tô! Perdão. É... Ô, tô com medo. Você tá gemendo porque tá com a criança no colo. Ih, calma. Papai tá aqui. Não vomita, não. Como eu disse pra sua mãe, esse livro é medonha demais pra você. Tá nervosa. Salve pra Recife. Opa, né, que não, velho. Galera, sem saber quando eu era criança, minha irmã tinha ciúme de mim, eles colocaram na privada. Será que ela é na privada? Não. Sério, galera, colocaram na privada e ela é descarga, velho. Nessas duas irmãs, bunda. As gêmeas, hein, das cadernas. Coloca puta puta mesmo, pernão. Criança bunda, pernão. Criança... Pernão. Coloca a criança aqui, velho. Como é que não é essa desgraça, pernão? Gosa, meu p***. Calabou! Deixa sua mãe esperando. Ela virou uma fera quando se irrita. Pera, criança do capeta, pernão. Feito, criança. Pronto. Boa noite, querida. Quietinho. Não esquenta. Eu tô no andar de baixo. Ai, que delícia. Papai não vai deixar nenhum monstro de conta de fadas te pegar. Isso. Ai, que fo... Parece Tintim. Só bochechas. Ai, ô, vagabunda. Você tá assistindo a minha filha aí, ô, pirangueira. Eita, pô. É pra nós dois ou vai chamar a feiticeira pra comer? Feito um bebê. Hum, que cheiro gostoso. Ele é muito piado. Ó, Rafaela. Que história que é essa? Uma receita local. Nossa, você se aclimatou mesmo, hein? Vim o local também. Mas se você pretende passar a noite toda emburrado, melhor não tomar. Minha tera chama sopão da irmã Sheila. Você precisa relaxar um pouco. Eita, quanto vinho. É só que nosso reencontro na Louisiana, a gravidez, a mudança pra cá, o treinamento militar foi tão rápido, sabe? Bom, pelo menos a gente tá junto. Verdade. Você e a Rose. Vai rolar um botão, brinco. Agora, tudo vai ficar... Sério mesmo? Acha que dá pra simplesmente esquecer o que aconteceu na Louisiana? Já faz tanto tempo. Faz tempo. Mas memória continua. Eu só não entendo por que você tá tão... Não sei. Oh! Que isso? Espírito Santo. Mia! Pro chão! Que isso? Oh! Mataram a Mia. Desíduo, Injeitão. Desíduo, Injeitão. Mataram a Mia. Estouraram a Mia. Ai, meu Deus do céu. Oh, Mia! Pelo amor de Deus, Mia! Eu ia mamar hoje! Ai, não vai dar pra mamar mais e agora? O que eu faço? Hum, fodeu. Ih, já era. Meu Deus! Ah, não, por favor, velho. Eu tô quietinho aqui. Ele não vai me ver, não vai me ver. Ih, viu? Fodeu. Bonjour! Que porra é essa? Foi maluída. Não! Não, não. Alô! Ah! Por quê? Matou a Mia. Mãe, que isso? Que isso, cara? Executar a mulher. Eita, catar a criança. Oh, deixa a minha filha aí, hein? Pacote seguro, senhora. Levem ele. Eu falei pra tirar as mãos dela! Ethan, não! Toma. Tiago Curo, brigar pelos seis meses. Sai! Tô, tê, Joe! Acordou? Oi, doutora. Olá, senhor Winters. Estou com os exames da sua filha. O senhor poderia vir aqui na quinta-feira pra falarmos dos resultados? Tudo bem, velho. Ela tá dando igual o demônio, velho. Pra lá, capeta. Era a doutora. Ela quer falar com a gente. Então, pensa positivo, tá? Ah, ele tá pensando. Quando a voz fica meio... A gente praticamente só fala disso. Igual a voz do puto. Ui, 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 ui. É a Rose que me preocupa. Tá, mas o que te preocupa, afinal? Olha, ela vai ficar bem e eu sei que vai. O que mais importa? Saia daqui, satanás. A gente importa! Você importa, Ita. Yeah. Você importa! Yeah, man! Mia, do que você tá falando? O que que tá pegando? Ih, a minha califa tá doada, velho. A minha califa saiu da zona e resolveu ser mulher de família. Pronto. A gente trabalha. Ele tem que atender. Eu acho sempre assim. Se atenta, esquece a família. Vai, seu filho da p***. Entende aí, ô babaca. Esquece a minha califa aí, ô curno. O que que é isso? Não vou pular, não. Quer que pule, galera? Não. Não, né? Meu Deus. Eita, deu rolo. O que aconteceu aqui, velho? Sai, satanás. Deus e Walter. Não, tô no plano. Qual é a situação? O agosto tá seguro. O que que você tá falando? Cadê o Chris Redfield? A minha é isso aí, inocente, né? O cara foi exturquido, roubado, mataram a mulher dele, roubaram a fia. Deram a coranhada na boca dele. Vixe, vai dar rolo. Pizza aí. Caramba, ô p***. Macaco. Perdão. Para de meia, o corno. Eliminar o alvo, recuperar o corpo. Pegar Rosemary, Winters e Ethan Winters. Levar os dois Winters ao local C para mais investigação. Mínimo de dois agentes de transporte para levá-lo. Não adianta, hein? Quero arma, arma, pelo amor de Deus. Eu tô sozinho. Segura o clonado. Brin 1 min pra terminar o nível de de... Bora, bora, bora. Valeu, Jota. Cara, brigadão, Jota. Obrigado pelos 3 mil bits. Caramba, velho. Obrigado mesmo. Tá frio, mano. Tá. Agora, quem quer a porra do alvo? Quem quer a porra da luz tá pra baixo? Tá maracinho. Tá maracinho. Da hora, essa viradinha de câmera, mano. Tá maracinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Oh, tem alguém aí, velho. Eu tô com frio, tá? Preto maligno. Eu tô com frio, tá? Pega por aqui? Não. Ixi, pera aí. Atravessar a ponte, vim por aqui. Eu tô com frio, né? Ah, eu tô com frio. Ah, eu tô com frio. Ah, eu tô com frio. E aí, eu tô com frio, tá? E aí, eu tô com frio, tá?